Como eu disse no início, o nosso convidado de hoje é o Sr. Daniel Marques Sanches. O tema que ele vai nos trazer é Jesus e a lei do amor. Mas antes de passar a palavra a ele, nós gostaríamos de apresentá-lo, como ele já esteve aqui outras vezes, mas para aqueles que estão justamente aqui, ele é dirigente do grupo espírita Casa do Caminho, trabalhando no Estado de Israel e também dirige uma sociedade de empalho fraterno, no caso do Caminho, obra assistencial e social na própria Casa Espírita que ele dirige. Então, o tema é Jesus e a lei do amor. Boa noite a todos. Essa é a alegria que a gente comparece a essa casa, a música certa, muito grande. Eu vou tentar a nossa graça. Eu já fui dito, porque hoje nós faremos algumas reflexões sobre um tema importantíssimo. Falar sobre Jesus, tudo que se possa falar sobre ele nunca será suficiente. Falar sobre a sua obra é a mesma coisa. Falar sobre a sua mensagem de amor, que é o fulcro, que é a uma crescência da sua doutrina, é algo que realmente deve nos interessar a todos. Quando pensamos em Jesus, quando refletimos a sua figura de Jesus, a sua obra, é muito importante e nós sabemos, claro, para todos nós, o contexto em que Jesus surgiu e o sentido da sua mensagem, o que ele disse, o que disse. Todos nós sabemos que os hebreus, a missão aí, o que foi disponível, teve um primeiro momento, cerca de 4 mil anos atrás, que eles estavam, os prisioneiros, os egípcios, e Moisés teve a missão, a árdua missão de liberar aquele povo que já estava perdendo lá as suas raízes, que já estavam, de uma certa forma, tendo prejudicada pela sua crença de Deus único. E Moisés teve o papel, teve a missão de resgatar o chamado povo de Deus e reconstituído, ou reconduzido, ao caminho aí da adoração ao Deus único, da recuperação dos postulados realmente divinos. E o fez, como nós sabemos, estava registrado no Antigo Testamento, de uma forma bastante eficiente, porém atendendo às necessidades, atendendo aos pecantes, no contexto em que ele adorou. Ou seja, um povo bastante, ainda simples, não muito ignorante, embora trouxesse dentro de si toda aquela energia, toda aquela crença, toda aquela busca por Deus, os fazia de uma forma não muito comprida, de uma forma muito errática, em função dos muitos anos que eles passaram sobre o domínio que a gente está. E Moisés, então, para que pudesse conduzir aquele povo aos fins desejados, já que a gente pudesse conduzir, efetivamente, a sua missão, ele definiu, além da dava dos Dez Mandamentos e Sabidas, que é a essência da lei divina, ele também estabeleceu lá umas tantas leis, os tantos regruntamentos, os tantos princípios, que eram mais para conviver ou para harmonizar, para passivar, que ficou bastante, digamos assim, ainda... iracíduos, né, extremamente iracíduos, etc. E, nesse contexto, foi pintado, então, foi colocado, para que o povo pudesse, se pudesse entender a mensagem, a figura de um Deus iracíduo, de um Deus iracíduo, né, e a própria forma como Deus se dirigia, né, as pessoas, elas também, com um vigor excessivo, aquela, através da lei de carilhão, o olho, o dente por dente, ou seja, você será medido, será punido, na mesma medida e proporção da falta que você tiver praticada, tal da lei de carilhão, tal a falta, tal o delito, tal a menos, né. E assim foi. E, obviamente, passou-se ao perigo de Moisés, novamente, temos aí, algumas, alguns milhares de anos passados, estamos, é, cerca de dois mil anos atrás, e, novamente, aquele povo, você me julga, de um a outro povo invasor. Estamos agora, não mais, nos egípcios, mas, agora, nos romanos, eles estão, agora, no julgo romano. E, a exemplo, né, do que eles tiveram, de toda aquela repopéia de Moisés, eles esperavam, até por promessa do próprio, né, dos profetas, né, que, novamente, um grande salvador, um grande messias, um grande libertador, viesse para libertá-los daquela visão, para tirar-los daquela tirania, daquele julgo, dos romanos. Então, eles esperavam alguma criatura que fosse, mais ou menos, semelhante a Moisés, que adotasse os seus mesmos princípios, né, que tivesse, visse, né, um povo judeu, lá, dos hebreus, a povo destruído, que trouxesse uma mensagem, unicamente voltada para eles, e que, acima de tudo, nos libertasse do domínio comandante. Para o povo judeu, era extremamente, é, difícil, né, quando ele vê com aquela situação, fez que, toda, todo o sistema, né, de arrecadação, era comandado pelos romanos, eles tinham férias curtas. Isso, para eles, era uma coisa, assim, bastante humilhante, até. Além do que, os seus próprios costumes, as suas próprias leis, a sua própria forma de adoração a Deus, embora era respeitada, não podia ser feito com toda aquela liberdade, da forma como eles gostariam. Então, também foi se perdendo um pouco naquela cultura original cristiana. E foi justamente nesse contexto, com essa respeitativa, que surge no advento de Jesus. Quando Jesus surgiu, não surgiu como Moisés, o príncipe cantinho, que foi recolhido, lá, pelo faraó abertito, criado entre eles, na cultura deles, na criatura de idosos, etc. Jesus surgiu, como todos sabemos, a criatura simples e humilde. A trajetória dele foi de uma manja de glória até uma cruz. Quando ele se colocou, né, como o mensageiro que vinha, como é isso que o Messias cometido, sempre pelos profetas, ele fez, com toda a simplicidade, da sua hierarquia, da sua alta hierarquia espiritual, o que ele já tinha incorporado todos os valores da simplicidade, da humildade, que é o que caracteriza os espíritos efetivamente iluminados, né? Não foi um guerreiro, um iluminador, uma criatura que viesse a colher as leis, ou reverter a ordem, não. Ele veio passar uma mensagem. E aí já começam as grandes frustrações, né? Porque ele não veio, tanto como se era esperado, pelo povo libertado daquela situação. Ele veio, a liberdade que ele se propunha a trazer, era uma liberdade muito maior, a liberdade do Espírito, e não a liberdade da matéria. Não é isso que ele dizia, né? Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, essas coisas devem ser, de certa forma, entendidas dentro do seu contexto. Então, Jesus, ele trouxe a sua mensagem dentro de uma expectativa que, para as criaturas da época, essa sim, isso foi um tanto frustrante. Elas esperavam, um Messias poderoso, um mensageiro que realmente viesse dele aqui aquela situação, tirarmos do domínio. Bom, não mais não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário. Todo o ensinamento do Cristo, ele propugnava o quê? A humildade, a aceitação ao milírico, o perdão às ofensas. Essa era a proposta do Cristo. Isso era visto assim de uma forma absolutamente inconveniente para os interesses da época. Então, Jesus teve que enfrentar. na sua pregação, a incompreensão do seu povo, que grande maioria não estava preparado para entender a mensagem, teve que enfrentar a oposição do dominador romano, que também via nele uma ameaça para os seus propósitos, e tinha que conviver com aquela situação toda, e acima de tudo, transmitir a sua mensagem de paz e amor. Imagine o que é, num contexto como esse, que as expectativas são extremamente contrárias, você fazer a pregação do perdão, da humildade, do oferecer a outra face, do caminhar ao lado do inimigo, é algo que realmente fica meio difícil da gente compreender. justamente por isso, em função de todas as intrigas que ocorreram na época, Jesus foi crucificado, obviamente, no outro início, nenhuma surpresa, fazia parte da sua programação, esse desfecho, e diversas vezes, disse que o seu fim seria esse, que para isso ele tinha a vida, porque não bastava ele dar a sua mensagem de paz e amor, mais do que isso, ele precisava vivenciá-la. Então, uma coisa é falar, uma coisa é discursar, outra bem diferente é vivenciar, é fazer aquilo que nós nos propomos a falar. Então, esse foi o grande diferencial de Jesus. Não só pregou a paz, pregou o amor, pregou a humildade, mas, acima de tudo, ele vivenciou os seus ensinamentos. Semion, são sementes maravilhosas, sementes que foram sendo lançadas de diversas formas e recebidas por os diversos terrenos, conforme sejam o nosso coração, e que foram frutificando ou não, conforme a maneira como as pessoas recebiam essas sementes. Mas, acima de tudo, ele acreditava tanto em suas sementes, em seus ensinamentos, que ele deu a vida por elas. Agora, imaginemos nós, imaginemos uma criatura da mais elevada hierarquia, depois a gente veio a saber disso com o advento do Espiritismo, que vem trazer uma mensagem desse tributo, uma mensagem dessa magnitude, nos segue um pouco que, em sua grande maioria, não estava preparada para receber a mensagem. Qual a primeira pergunta que nos vem? Por que, então, Jesus trouxe a sua mensagem naquele momento? porque ele não deixou para fazê-la mais à frente, porque, teoricamente, as pessoas estariam mais preparadas? E eu também me pergunto, será que hoje as pessoas estariam melhor preparadas para receber a mensagem sobre isso? Será que hoje os nossos corações, hoje o governador não é mais humano, hoje nós somos, digamos assim, meio escravos de todo um contexto social, hoje os nossos apegos, as nossas necessidades, as nossas demandas são de uma outra origem, mas todas elas incluem um material, todas elas voltadas ao medo, muitas poucas, voltadas ao ser. Então, muito provavelmente, Jesus viesse hoje as dificuldades, os obstáculos que ele teria que enfrentar seriam muito parecidas com aqueles enfrentados há dois mil anos atrás. Se ele veio naquele momento, naquele contexto, é porque assim deveria ser. Porque já existia naquele, no meio daquele povo, pessoas que estavam sim preparadas para entender a minha mensagem, para ouvir e compreender, a ponto de mudar a formação, mudar a concepção daquelas pessoas em relação à divindade. A ponto de elas oferecerem a sua vida de uma forma espontânea, caminhar encantando para as arenas, se deixarem submeterem a todo tipo de sacrifícios, crucificações, serem queimadas vivas, etc. Criaturas que, para se reunirem e falar do Cristo, faziam-as escondidas em catacumbas. Então, a gente imagina que havia sim um conjunto de pessoas que não só estavam preparadas, mas que estavam expostas a oferecer a própria vida para vivenciar aquela mensagem que o Cristo trouxe. Mas o Cristo não falava apenas para aquelas pessoas. Por isso, ele escutou um momento que falava para aquela população, que estava em condições de ouvir e de compreendê-lo. Por isso, ele dizia, ele disse várias vezes, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, quem tiver olhos e ver que veja. Ou seja, quem estiver preparado, que receba de acordo com a forma como está preparado. E a parábola, o semeador, ela nos mostra claramente isso. À medida que o semeador vai lançando as suas sementes e parte cai na beira da estrada, outra parte no meio das pedras, outra no meio dos espinheiros, e uma outra parte, enfim, em terra boa, que o colifére dá frutos a 100 por 1, mostra claramente as diferentes formas, os diferentes terrenos dos nossos corações para receber a mensagem. Então, Jesus trouxe, sim, uma mensagem que foi aproveitada de imediato para aquelas criaturas que tinham ouvido de ouvir e olhos de ver. Aquelas criaturas que já tinham o coração preparado para receber aquela semeador e para aquelas sementes realmente justificassem. mas nos deixou uma mensagem para posteridade. Muito mais do que falar para aquele povo, a doutrina dele que é uma doutrina universal, que falava não apenas para os judeus, que agora fosse proclamado rei de judeus, que agora tivesse nascido naquele contexto, a mensagem do Cristo é uma mensagem universal para todos os pobres e para todas as épocas. Por isso, ele disse que haveria um momento que todas as ovelhas seriam reunidas em torno de um único nosso corpo e que haveria um momento que nós adoraríamos a Deus em espírito e verdade. Ele não está falando em povo, ele não está falando em ébro, ele está sinalizando uma situação, ele está indicando um sentido, uma orientação. Portanto, ele está se dirigindo à posteridade. A forma como ele nos transmitiu a sua mensagem também deixa muito claro isso, porque nem tudo ele falava de uma forma clara, de uma forma, digamos, óbvia. Normalmente, se comunicava através de paráforas, através de metáforas. Os seus sermões também tinham um certo conteúdo meio que secreto, meio que simcrético. Então, o conhecimento, o significado da sua mensagem, obviamente, não se destinava apenas a que povo. E ele disse que isso textualmente, claramente, quando afirmou o Evangelho de João, que muito mais ele teria para nos ensinar, mas que as pessoas simplesmente não o entenderiam. Mas, e se nós, essas pessoas, cumprissem os seus ensinamentos, observassem, né, todas as suas palavras, que ele rogaria ao Pai, pediria ao Pai que enviasse um Consolador, um Espírito de verdade, que relembraria tudo o que ele havia dito e nos revelaria muito mais e a partir daí ficaria conosco para sempre. Portanto, Jesus, conhecedor profundo que era, né, que era da psicologia humana, sabia das dificuldades, conhecia profundamente a sua missão, sabia para quem estava falando e conseguia, com certeza, visualizar o futuro de uma forma bastante clara. ou seja, que nós estamos colocando aqui algo muito pontual, com a capacidade, né, colocado de uma forma tal, que as pessoas possam entender dentro da sua limitada capacidade de compreensão, mas nós estamos falando para a preceptidade. No momento oportuno, nós voltaremos através do Espírito e de verdade, não mais de um Messias, não mais de uma criatura personificada, mas de uma manifestação espiritual que nós vemos depois, se for necessário em cerca de 1800 anos, para que essa mensagem pudesse realmente ser trazida. E aí, é mais um aspecto importante para a nossa reflexão, porque foram necessários tantos séculos, né, assim que nós vamos perguntar por que Jesus surgiu a dois mil anos atrás, porque foram necessários quase dois mil anos para que a promessa dele, do Consolador Provencivo, realmente se evitivasse. E aí, uma vez mais, a gente compreende o teor da revelação, a importância da revelação, a magnitude dela, para que realmente ela se fizesse efetiva, para que ela tivesse um resultado bem eficiente, era necessário que a humanidade tivesse atingido um mínimo de conhecimento científico, um mínimo de amadurecimento psicológico, para que aquela mensagem tivesse, efetivamente, uma capacidade maior compreensão. Imagine vocês, se isso que foi colocado apenas mil e mil e cento anos depois, fosse colocado na área do Cristo, para que a menor condição daquelas que tivesse a conversa com o vento. E o Cristo, voltando agora aos seus, a essência dos seus ensinamentos, que é o objetivo maior dessas nossas palavras, o que é que ele nos traz, o que ele nos diz, ele nos pede para que nós nos vivemos, para que nós nos discutemos com os outros, para que nós nos dediquemos exclusivamente aos seus materiais, é claro que não. Jesus, a grande mensagem dele é de nos mostrar que além do que existe aqui e agora, além dos valores materiais, existe um reino, que ele chamou de reino de Deus. E que esse é o nosso grande objetivo, estamos aqui na Terra para conquistar esse reino de Deus. Porém, para que nós conquistemos esse reino, é necessário que nós nos coloquemos diante de algumas condições, se nós assimilemos alguns conhecimentos preliminares, e esses conhecimentos preliminares estão todos eles voltados à parte espiritual, porque nós desenvolvemos a nossa capacidade perceptiva espiritual, e nós desenvolvemos dentro de nós mesmos os valores espirituais. Por isso, ele nos disse claramente, quando nós colocássemos o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Nós deveríamos acumular tesouros no céu, e não tesouros na Terra, onde atrás a verrugem consome, onde os latões pulam a parede e ovo, mas no céu, onde nada disso acontece. Os tesouros verdadeiros são preservados nesse tipo de ataque. Eu disse claramente que nós deveríamos nos posicionar diante da vida sempre através da ótica espiritual. Quando nós orássemos, quando nós nos dirigíssemos ao pai, que não fizéssemos como fazemos hipócritas, que ouro, que faz as suas orações, os cantos das sinagogas, das igrejas, ou que fazem as classes para serem riscos. Na realidade, eles já receberam a sua recompensa. E nós, ao nos dirigirmos ao criador, nós passamos de uma forma mais sutil, de uma forma mais reservada. E foi bastante objetivo que nós nos recordemos ao nosso quarto e façamos a nossa oração e os nossos pedidos em segredo. E o pai que ouve em segredo nos ouvirá e nos recompensará. Nos disse mais que se quando nós fizéssemos as nossas ofertas, dessemos a esmola, que nós fizéssemos isso com ostentação também, como se importa das frases, isso daí de uma forma bastante evidente para o cinema reconhecidos, porque as pessoas digam, olha, como ele é generoso, olha como ele é bondoso, mas que nós fizéssemos as nossas doações, as nossas ofertas, nós dessemos a nossa esmola também de uma forma sutil, de tal forma sutil que não soubesse a nossa mão esquerda que fez a nossa mão direita. Imaginem o que é isso na cabeça daquele povo que ainda tinha o poder, que ainda tinha as questões materiais todas afloradas, fatia para esse novo conjunto de valores. E aí afirmou, olha, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la, mas ele não estava se referindo à lei de Moisés, aquela lei que foi colocada para contornar os ânimos, para que os, as pessoas pudessem ter uma convivência um pouco mais organizada, um pouco mais rodeira. Ele falava na lei de Deus, aquela lei recebida através de uma queda e não veio destruir mesmo. Mas aquelas leis que Moisés impôs, que Moisés introduziu, uma espécie de uma legislação específica, para que aquele povo pudesse se organizar melhor e pudesse conviver razoavelmente em paz, essa lei ele devia, sim. Tanto é que na sequência do segundo momento é muito comum ele dizer, o vístice que foi dito, eu, porém, postigo, sempre fazendo, complementando, dando uma outra interpretação àquilo que foi dito. O vístice que foi dito, não matarás, eu, porém, postigo, que não se ireis, e aquele que se irá por seu irmão, já terá cometido pecado em seu coração. Não cometerês adultério, eu postigo, porém, que aquele que compensar uma mulher já cometeu adultério em seu coração. Então, Jesus introduz aí uma outra variável. Ele sabe o fato consumado e introduz a intenção, a intencionalidade. Isso é fundamental. Por quê? Porque Deus, Ele não está apenas preocupado com o nosso ato, Ele está mais preocupado com aquilo que move o nosso ato e que muitas vezes nem se consuma no ato que fica lá nas nossas mais recônidas intenções. Então, o fato de nós guardarmos dentro de nós, trazermos dentro de nós determinados impulsos, determinados valores, ainda negativos, isso pesa contra nós. É claro que se nós consumarmos aquilo, se nós levarmos aquilo para a vida de fato, nós teremos um outro tipo de problema, que é a questão aí da culpa que nós vamos assumir por ter executado aquele fato. Mas, o simples fato de nós termos cogitado daquilo já mostra que algo dentro de nós precisa ser mudado, precisa ser melhorado, precisa ser adumorado. Então, essa é uma grande contribuição de Jesus. Agora, era muito difícil para a criatura daquela época entender a sutileza de uma mensagem como essa. Estavam muito mais preocupados ao não andar, ao não roubar, ao não cometer a putéria, em suma, as leis que tinham sido definidas de uma forma mais objetiva, as motivações que levaram aquilo sequer passavam pela constatação da maioria das pessoas da época. E aí vem, aí sim, vem a doutrina espírita, se dirigir a um homem jamais espiritualizado, uma capacidade de percepção melhor desenvolvida, traduzir de uma forma mais clara aquilo que Jesus nos colocou de uma forma muitas vezes um tanto relábil. Então, aí vem a grande contribuição do Espiritismo. Ele vem mostrar, ele vem comprovar o que realmente Jesus quis dizer quando ele disse, qual foi o sentido e o significado maior dos seus ensinamentos, por que ele se manifestou daquela forma, o que ele queria dizer com aquelas parábolas das vezes maravilhosas. a gente quando ouve aquela figura belíssima que ele pede para nós, não nos preocuparmos, que não devemos nos preocupar com o que nós devemos comer, o que nós queremos viver, o que nós queremos investir, e usar aquela figura belíssima, comparando com as aves no céu, nos livros do campo, olhar as aves do céu, que não plantam, nem colhem, nem guardam esse medo, porém Deus as mantém, Deus as sustenta. Ora, sendo elas aves, que tem todo esse cuidado da parte de Deus, nós, que somos as criaturas, o Pai, que somos as criaturas de um patrão muito maior, com muito mais razão, receberemos esse carinho do Pai, esse cuidado de Deus. Olhar os livros do campo, que não descem e enfiam, eu vos digo, que nem mesmo o Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu com o mal deles. Ora, se sendo elas, que hoje existem, amanhã não mais, e Deus tem esse cuidado para com elas, com muito mais razão para cuidarmos os filhos dos velhos. Portanto, não se preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado, a cada dia basta a sua preocupação. E aí ele vem com o ensinamento essencial, buscar apenas o reino de Deus. Buscar apenas a Deus. quando nós conseguirmos isso, quando nós nos identificarmos com o Criador, tudo mais nos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Essa é a sutileza do ensinamento. Às vezes, é muito comum para nós, e hoje ainda mais do que eu acho há dois mil anos atrás, nós nos perdemos muito nos detalhes, naquelas preocupações, não tanto com que a velhão de governo de discípulo, que a gente acaba se preocupando com coisas muito mais, digamos assim, materiais nisso, mas nos preocupamos com o nosso status, com o nosso poder, somos criaturas validosas, Jesus coloca de uma forma muito clara, mas por que tudo isso? Onde vai nos levar tudo isso? O objetivo da vida aqui é outro. Agora, dito fora do contexto espiritual, fica muito difícil entender isso. E aí vem a doutrina espírita analisar todos esses ensinamentos a luz da doutrina espírita sobre a ótica espírita, nas coisas um modo de figura. Olha, se nós somos criaturas, se nós somos espíritas e mortais, se nós somos criaturas que vêm aí evoluindo através dos séculos, através dos milênios, através do processo da reencarnação, é razoável que nós nos preocupemos em entender o porquê nós estamos aqui, qual o objetivo material da vida, para onde nós estamos indo, o que nós devemos fazer efetivamente para incorporar esses valores que vão nos pertenciar para a vida espiritual. Aí as coisas começam a fazer mais sentido. Aí nós também nos perguntamos, então, por que tanta ênfase no amor? Será que, de fato, nós vamos ter condições de perpular o nosso amigo, de oferecer a outra face quando ele nos agredir? Aí vem a doutrina espírita, através da evangelha do Segundo Espiritismo, dizem que Jesus, obviamente, também não só usava de parábolas, mas também de pé, porque, ele falava muitas vezes de uma forma exagerada, exatamente para poder dar ênfase ao ensinamento que ele queria trazer. É claro que não, que não se impede que uma criatura, qualquer um de nós, tenha pelo inimigo o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atração que nós temos pelas criaturas que fazem parte do nosso símbolo de afinidade, pelos nossos parentes mais próximos, pelos nossos amigos, quando se diz que nós devemos amar o inimigo, a grande mensagem é a questão de que nós não devemos guardar raiva, não devemos guardar sentimento de vingança, devemos, acima de tudo, reemplarmos. Essa é a grande mensagem que se passa. E aí, tem uma outra informação espírita, simplesmente fantástica, eles nos dizem mais, nos dizem o seguinte, olha, quando nós guardamos raiva, faz menção lá da recomendação de Jesus, que nós não guardássemos raiva do nosso interior, porque isso faz mal para nós mesmos, isso independentemente da aquisição de valores espirituais, isso já provoca perda, já provoca danos na nossa vida atual. À medida em que nós nos alimentamos por noções tóxicas, por pensamentos de vaidade, de inveja, de rancor, de ódio, de raiva, nós vamos nos alimentando com esse tipo de emoção. Emoção essa que vai por um processo de retroalimentação, vai sendo distribuída para os nossos centros de força, para os nossos órgãos, e que vai gerando problemas de saúde, vai criando as chamadas doenças psicossomáticas. então nós já seremos vítimas agora, e agora, da nossa maneira muitas vezes inadequada de pensar e de sentir. Então, começa a ficar mais claro o que Jesus quis dizer quando nos recomendou que não guardássemos esse tipo de sentimento no coração, porque isso faria com que nós desde já começássemos a colher os frutos amargos das nossas opções, mas eles vão além, doutrina espírita nos traz uma informação fantástica para nos fazer entender como funciona a língua nos diz o seguinte, a partir do momento que nós emitimos sentimentos de paz, de harmonia, de bem-querer, que nós sejamos criaturas generosas, afáveis, porque nós não guardamos rancor no coração, nós vamos criando em torno de nós mesmos uma característica vibratória peculiar. Nós passamos a vibrar numa determinada frequência que é típica desse tipo de sentimento. E aí ganha informação muito interessante. Em função dessa frequência vibratória, nós atraímos os elementos espirituais do ambiente em que nós nos encontramos, aqueles elementos mais puros, mais luminosos, mais intesenciáveis que estão ali dispersos naquele ambiente e os utilizamos para constituir o nosso corpo espiritual. espiritual. Então, os nossos sentimentos nobres fazem com que nós atraímos para nós mesmos esses elementos mais puros, esses elementos mais nobres no ambiente espiritual. E é com eles que nós vamos constituir todo o nosso organismo, todo o nosso corpo espiritual ou nosso perispírito na linguagem espírita. da mesma forma, se nós mantivermos sentimentos de inveja, de rancor, de egoísmo, nós vamos desenvolvendo em nós mesmos uma capacidade vibratória compatível com esses sentimentos e com essas aspirações. E em função disso, por um processo de atração natural, nós vamos atraindo para esse nosso organismo perispírito aqueles elementos mais pesados, menos nobres do ambiente espiritual que vão servindo para constituir esse nosso organismo perispírito. E em função disso, nós vamos ficando com o organismo mais opaco, mais escuro e principalmente mais pesado. E é essa a nossa identidade espiritual. É dessa forma que nós nos apresentamos desde já com um conjunto de elementos mais nobres ou menos nobres que nós fomos incorporando em nós mesmos em função das opções que fizemos, em função dos sentimentos que nutrimos, em função das sensações que desenvolvemos. Isso vai mudando o nosso organismo espiritual desde já. E vai nos tornando criaturas mais saudáveis ou menos saudáveis, mais amargas ou menos amargas, mais alegres ou mais tristes e vai gerando aquele conjunto muitas vezes de problemas que a gente não consegue encontrar a causa deles. E a causa está nas nossas opções, nas nossas escolhas mais impônicas, mais íntimas. E aí surge o meu idado, o dia do nosso visitado. E a doutrina espírita nos avisa que nós desenvolvemos que ninguém morre e que existe uma lei de causa e efeito que cada um corre de acordo com aquilo que semeou. E chegou o profundo momento da colheita, pelo menos da colheita imediata daquela encarnação. E nós vamos nos apresentar tal qual nós nos construímos ao longo da nossa vida. E costuma-se dizer que na alfândega do alentino ninguém vai nos pedir a carteirinha religiosa, a bandeira das nossas crenças, as nossas convicções. Nada disso nos apetite. Nesse acreditante formando Deus simplesmente eles vão atestar a nossa condição espiritual pela maneira como nós nos apresentamos. E o mais impressionante nós seremos encaminhados para essa ou para aquela região das muitas casas do Pai em função dessas nossas credenciais espirituais. Criaturas com um corpo espiritual mais intercessiado mais luminoso mais leve serão atraídas naturalmente por um processo de atração gravitacional para aquelas regiões compatíveis com aquele seu estágio evolutivo onde ela vai conviver experiências junto com criaturas que vibram naquela mesma frequência nos quais se atraem no processo de afinidade natural vibratória. Da mesma forma aquelas criaturas com um corpo mais pesado mais 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 compacto elas serão nesse mesmo processo de atração gravitacional serão conduzidas aquelas regiões mais de purificação onde elas terão oportunidade de conviver com pessoas com aquelas mesmas qualidades desenvolvidas por elas e ali vivenciando as mesmas emoções os mesmos sentimentos e compartilhando os mesmos problemas elas terão a oportunidade de repensar de compartilhando aquela situação toda procurar se reciclar e procurar melhorar o efeito das inúmeras oportunidades da justiça divina como nós sabemos definida Deus não castiga Deus não pune indefinidamente as suas criaturas e ele apenas oferece oportunidades de acordo com os méritos de cada um então a lei do amor funciona de uma forma muito simples em que a gente recebe de imediato em nós mesmos o resultado daquilo que nós doamos somos criaturas somos realmente generosos somos condescendentes de sabermos perdoar se não mitigamos raiva nem magra nem inveja nós estamos incorporando todos esses valores se optarmos pelo contrário que vai acontecer obviamente o que nós colocamos aqui e teremos oportunidade evidentemente em outras substâncias em outros momentos em outras regiões de nos de revisar de reavaliar outras nossas posturas e nos prepararmos para uma outra oportunidade para uma outra encarnação pode aqui percebe dentro daquilo que Jesus nos colocou lá há dois mil anos atrás comparando com aquilo que a doutrina complementando com aquilo que a doutrina espírita nos traz hoje a complementação fantástica dessa lei como ela funciona como ela é maravilhosa e Jesus nos deu um exemplo fantástico dessa lei na parábola do doutrina o doutor da lei pergunta para ele como que ele poderia alcançar a vida eterna ele o doutor da lei que sabia profundamente como alcançar a vida eterna o mundo teoricamente e Jesus pergunta bom o que diz a vossa vida fala que devemos amar amigos assim todas as coisas com todo o nosso esforço com todo o nosso empenho com todo o nosso coração e ao próximo e ao próximo a nós Jesus diz a ele pois bem quase isso mas uma situação veio obrigada mas quem não viu o próximo aí Jesus tem uma belíssima parábola a vossa maritana diz agora o homem descia de Jerusalém para o Jeito e no caminho ele foi acordado por salteadores que lhe disciplina de tirar todos os bens e se mataram e deixaram ali ser e outro e nesse momento ele se deixou descendo sacerdote se vê aquela criatura que a gente imagina que é todo no seu conteúdo não é doutrinário pelas suas informações pela sua própria postura diante de Deus deveria sair para a igreja que iria parar e socorrer mas não fingiu que não viu passou ao lado nisso teve um passado passando em Levita Levita uma espécie religiosa também da tribo de Levita e também tem o mesmo comportamento que a gente que não viu e passou ao lado mas esse que estava passando por ali um samaritano samaritano é aquela criatura que é da Samaria que é uma das tribos da Israel mas é uma tribo que era mal vista que já tinha algumas práticas diferentes os ortodoxos judeus não gostavam de samaritano pela maritalidade muito grande entre eles e eram dos muito malvistas mas foi justamente aquela criatura malvista aquela pessoa de quem não iria se esperar nada ao contrário dos outros dois religiosos que deveria se esperar tudo que para desce do seu cavalo muitas das filhas do seu cavalo leva a uma espelaria fica com ele até o dia seguinte deixa algumas moedas para o hospedeiro para cuidar dele e uma recomendação que se ele gastasse mais do que necessário do que ele havia deixado aqui que ele depois o que ele possa ainda vejam a riqueza dessa parábola o ajudar de uma forma totalmente desinteressada por ter sido movido apenas pela piedade e justamente vindo de uma criatura que era que era entre aqueles personagens quem deveria mesmo se esperar ajuda foi justamente ela que parou e ajudou e aí a gente vê a grandiosidade de Jesus Jesus em todas as suas parábolas ele sempre coloca os humildes ele sempre coloca aquelas criaturas teoricamente mais desprovidas de tudo como seus heróis como aquelas criaturas que efetivamente dão o exemplo positivo trazem a sua contribuição positiva deixando claro que a doutrina dele não era uma doutrina para os poderóricos a doutrina dele era uma doutrina universal o conjunto de conhecimentos que trazer ele já tinha exatamente essa essa finalidade e só para encerrar eu me lembro aqui de uma passagem também muito interessante que mostra como a lei da reciprocidade a lei de ação que a ação funciona em nosso benefício sempre em nosso benefício porque mesmo quando nós pensamos que ela é contra nós ela está nos apontando o caminho certo e está nos sinalizando aquilo que nós precisamos melhorar então nos diz nos traz da ilustre através da ação da filha do Chico de Jaquiel e um livro belíssimo chamado Jesus do Lar ele nos conta que estava Jesus reunido lá com seus discípulos com seus apóstolos e a discussão daquela noite era sobre as dificuldades de se praticar realmente a caridade sem nenhum interesse de sermos desprendidos e sem obviamente não havia evidências de que aquilo poderia realmente se reverter em nosso próprio benefício e a gente não viu aquelas salutações entre eles trouxe a seguinte história agora numa região muito afastada montanhosa uma noite muito fria e juros dois amigos muito amigos estavam na caminhada eles estavam muito lentos estavam já indo lá em busca de hospedaria para poder se proteger para poder se desvargar daquela protestagem daquela situação e eles assim inusitadamente eles deparam com uma criança que está caída que está deitada lá no chão praticamente meio sem morta também aí um deles vai se e vai falar eu não vou me preocupar com isso que eu tenho que chegar lá eu tenho que cuidar da minha filha porque senão eu tenho que chegar lá sombrio aí o outro amigo imagina Deus falou amigo vamos socorrer o irmão nosso uma criança que está aqui precisamos levá-la para o moço falou não eu não tenho condições eu não tenho chegar logo na hospedaria e com ela eu não vou conseguir chegar até lá o outro amigo mais generoso pegou a criança quando chegou no seu peito da sua criança e foi lá só pegamente entrou pegamente foi caminhando depois do senhor da criança com ela é claro que ele demorou muito mais tempo mas acabou chegando lá no hospital e qual foi a surpresa dele quando ele mudou que o amigo dele não tinha chegado atrás porque o padre decidiu procurar verificar o que o amigo dele tinha um ouvido um ouvido de frio em função da situação que eles estavam enfrentando e aí ele descobriu que salvou a sua vida foi justamente o calor daquela criança colhida em direção ao seu peito ou seja tivemos aí uma ajuda recícita uma ajuda mútua enquanto ele ajudou a criança a criança vai voltar e assim a vida funciona sempre a gente perceba sempre a gente espera muitas vezes nós estamos recebendo ajuda ou estamos recebendo em contrapartida tudo aquilo que nós oferecemos para a vida então por isso é que a informação espiritual ela é uma dática ela é uma dática porque nós começamos a compreender efetivamente que só quem consegue incorporar valores espirituais doente nobres consegue se colocar na última posição consegue oferecer os primeiros lugares aos outros consegue se colocar em uma posição mais humilde porque ele não precisa provar nada para ninguém ele está segundo ele ele está bem então ele não tem que através de utilizantes superficiais buscar projeção buscar poder não ele se sente bem daquela forma então as mensagens as propostas de Jesus elas se voltam efetivamente para as criaturas que já tem essa condição diferenciar de espiritual que para percurar no inimigo para caminhar ao lado do inimigo para dar a única que nos pediu a carta para percurar 70 vezes 7 para saber curar de uma forma totalmente sutil e anônima não é qualquer uma é só realmente quem já conseguiu incorporar os valores espirituais e a contabilidade divina ela é estranha para a missão demanda a lei divina que aquela criatura que dá seja a que mais tem aquela criatura que se baixa para ajudar o irmão que está caído é aquela que mais se é que mais se levanta diante de Deus aquela que reduz o seu passo para ajudar o retardatário é aquele que avança mais profundamente em direção a Deus aquele que reduz a sua luz para não constranger ninguém é aquele que mais brilha diante de Deus essa é a lógica do ensinamento do curso e é isso que a doutrina espírita devemos esclarecer e Deus abençoe a Deus